Bom dia! Fala oi lá pro pessoal. Vem aqui falar oi pro pessoal, ó. É? Peraí, gente. Tá falando oi pra vocês, ó. Fala oi. Dá tchau. Dá tchau. Eee! Fala oi, já tô com a minha vovó. Vou arrumar minha cara aqui, gente. Porque eu tenho que ir lá na ótica. Porque hoje eles vão definir lá se a minha lente de contato é essa mesmo que eles me deram pra provar. Ou se vai ter que aumentar o grau. Eu acho que tem que aumentar. Eu acho que tem que aumentar porque, apesar de tá conseguindo ler sem óculos, mas eu acho que podia ser melhor. Então, eu vou dar uma arrumada na minha cara aqui. Eu vou usar essa base aqui da... Vou usar só um pouquinho. Vou fazer só uma maquiagem bem levinha. Não vou maquiar o olho. E eu vou usar essa base aqui da Eudora. Que eu gosto muito. Eu vou acelerar o vídeo, viu? Nossa senhora. Segunda-feira, fia. Olha, segunda-feira, final de semana que eu saio, a casa fica daquele jeito. Principalmente quando eles dão faxina nos quartos deles. Luana deu faxina no quarto dela, Lupe deu faxina no quarto dele. E é assim, né? Aí eles arrumam o quarto deles e jogam a bagunça toda pra fora. Tô falando pra vocês. Vou só fazer uma base bem fininha. Pra me proteger, porque lá fora tem sol. Filha, o que você tá fazendo? Não, não. Derramou a vitamina C? Derramou? Derramou. Debaixo do meu nariz. Fazendo bagunça debaixo do meu nariz. Ó. Vou acelerar. Pronto, gente. Só, só um mapizinho. Agora eu vou dar um ajeitinho aqui no meu cabelo. Lavei cabeça ontem. Dormi com ele molhado. Ele ficou desse modelo. Né, amor? Ela olhou e fez... A vovó tá com o cabelo muito esquisito. Vamos arrumar o cabelo de vovó? Vamos arrumar o cabelo da vovó? Pronto. Deixa eu só passar um olhinho aqui. Uma gotinha. Cheiroso. Cheiroso até demais. Tá fazendo bagunça aí, neném? O que que neném de vovó tá bagunçando aí? Nos meus produtos acabados, que nunca mais eu gravei, mas eu tento guardar. Tem um mucado aqui pra gravar acabados. Contar o que que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei. Vamos trocar de roupa. Já deu uma melhoradinha na cara. Não fiz nada no olho, porque, né, eu vou ter que provar lente. Tirar lente por lente, tirar lente por lente. Eu vou falar pra ele que eu prefiro um grauzinho a mais. Não sei o que que vai fazer hoje, não. Sei que hoje vai definir qual o grau de cada lente que eu vou usar. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá mexendo na balança do vovô? Pronto, gente. Já vesti uma roupinha fresca aqui, que tá quente lá fora. Bronze Goddess 2021. Maravilhoso, ó. Já praticamente acabou, ó. Quase acabando de tanto que eu usei o verão inteiro. Praticamente, eu uso muito perfume, gente. Perfume pra mim. Quando vê um perfume durando pra mim, é porque... Não é dos meus favoritos. Meus favoritos sempre acabam rápido. Delícia esse Bronze Goddess 2021. Pronto, ó. Coloquei uma bermudinha. Camisetinha branca. Vou colocar uma sandalinha. E tá ótimo. Eu só vou ali rapidinho. Olhar o negócio da lente. Agora eu vou ter que colocar... Vou ter que colocar... Passei um batonzinho nude. Cadê? Você já pegou o batom? Tá aqui. Da quem diz Berenice, tá acabando. Elisângela Leôncio que me deu. Olho nada, né? Pra dar lente. Vou tentar colocar a lente ali. Agora ela tá lá na sala fazendo as unhas dela. Aí é onde que eu vou... O meu bezerrinho vai atrás. Gostoso, né? A sensação de bó. O cabelo já tá crescendo, ó. Mas eu não pretendo manter meu cabelo curto não, tá? Eu só cortei mesmo pra ele... Pra ele dar uma igualada. Pra ele crescer de novo mais saudável, tá? Porque vocês lembram que eu arranquei o alongamento de cabelo na raiz, assim? Então, até o... Agora que ele tá chegando aqui, ó. Agora que ele tá chegando aqui, ó. Então, eu vou cortando, 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 até o meu cabelo tá 100% saudável. Aí eu paro de cortar e deixo ele vir pra cá, que é o lugar que eu mais gosto dele. É aqui, ó. Eu vou lavar a minha mão aqui. A mão precisa estar bem lavadinha. A minha pia sempre tem sabonete pra lavar as nossas. Mão bem lavadinha pra colocar as lentes. A minha lente, as minhas, né? Porque são duas diferentes. Elas são descartáveis, tá? Eu... Alguém falou assim, ah, eu uso mensal. Sabe o que acontece? Lente mensal, ela exige cuidados. E por incrível que pareça, acredite se quiser, eu não teria esse tempo, gente. Tem dia que eu não tenho tempo nem pra lavar a cara de leito, tá? Tanta coisa que é pra fazer. Então, eu optei pra usar as lentes descartáveis. Tanta coisa que eu amo. Tem, amor? Fiquei lá fora? Tá quente aí fora. Vem pra cá. Pera aí que eu vou pegar a lente aqui, gente. Ó, esse aqui, a verdinha, é pro olho esquerdo. E a azulzinha, é pro olho direito. Agora, aqui é a entrada. Vou colocar meu espelhinho aqui, ó. Que aí eu... Olha aqui no espelho, tá? Espera só um minutinho, tá, amor? Essa aqui... Da direita... Eu só tenho mais três, tá vendo? Ó, por isso que eu nem tava usando. Ficou duas. Tá vendo? Ela é descartável. E ela é meio gelatinosa, assim. Não sei, gente. Não entendo nada de lente, tá? Eu vou até... Colocar... Meu óculos aqui, pra eu enxergar a lente, pra eu poder... Colocar a lente, tá? Caiu, doidinha. E eu fico com medo de estragar ela por causa da minha unha. Minha unha é longa, né? Ó. Não tem muito segredo, não, ó. Essa aqui é da direita, né? Peraí, tudo atrapalhado, porque a Luan tá falando no telefone ali. Chama minha... Não deu, não se desespera. Tenta de novo. Agora deu. Ó, mexidinho assim, ó. Pra ela encaixar. Ah, agora já tô vendo vocês. Não tô mais no vácuo. Já tô vendo vocês. Espera. Agora vamos pra dentro da esquerda. Tirar aqui uma. Ela vem... Tá vendo? Essa aqui já tem uma certa coloração. Consigo enxergar ela mais. Acho que é porque ela é de ler. Eles sabem que de perto a pessoa que precisa de ler pra ler não vai enxergar nada. Ela tem uma certa... Pera, amor! Ó, peguei. Espera. Eu usei lente colorida quando eu era novinha. Quando surgir... Pronto. Surgiram as lentes coloridas? Pronto. Quando surgiram as lentes coloridas lá nos anos 90, se eu não me engano... Ai, eu comecei... Eu comprei uma lente azul daquela... Nem era mensal, não. Aquelas lentes que você usava por muitos anos até ela estragar. E eu ficava lá com meu cabelinho pretinho, curtinho, com o zoião azul. Mas a lente era tão natural, tão natural. Hoje em dia eu acho essas lentes coloridas, principalmente as descartáveis, muito artificial. Fica parecendo um vampiro. Essas duas lentes aqui foram as que eles me deram pra eu testar. Pra ver se era isso mesmo. Olha só. É outra coisa. Eu não tô mais no vácuo. Tô... Sabe? É outra coisa, gente. Como é bom enxergar, né? Às vezes a gente não dá valor. Porque a gente acha que... Tá tão acostumado, né? Porque enxerga desde que se entende por gente. Pois é. Mas, infelizmente, não é assim não, viu? Eu conheço um monte de gente que enxergou a vida inteira e ficou cego depois de velho. Eu conheço gente que deitou enxergando e acordou cego. Então, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias da nossa vida. Por tudo que a gente tem de realmente valioso. Poder enxergar, poder andar, poder tocar, poder ouvir, poder sentir o olfato, né? Às vezes a gente dá tanto valor a coisas que, né? Passa por cima dos outros. Feito um trator por dinheiro, por exemplo. E dinheiro não compra nada disso, né? Dinheiro não vai fazer você enxergar. Dinheiro não vai fazer você ouvir. Dinheiro não... Não. Compra não. Compra não. Então, a gente tem que aprender a dar valor. Olha, 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 olha. Olha como é bom enxergar. A calça não enxerga, assim. A lente enxerga. Mas é tudo meio que esquisito, assim, sabe? Meio nubuloso. Principalmente de perto. O meu problema é mais de perto. De longe até que é relativamente bom. Bom mesmo. Mas de perto... Lê, então? Nossa Senhora. Eu vou até entrar ao vivo aqui agora. Eu tenho ainda uma hora e meia de tempo. Eu vou entrar ao vivo ali e tomar um cafezinho da tarde com o povo. Ele pediu pra eu ir com a lente. Não sei porquê. Ele falou na segunda-feira, quando a senhora vier. A senhora vem com a lente nos olhos, por favor. Com as lentes nos olhos, por favor. E eu não sei direito o que ele vai fazer, não. Mas eu conto pra vocês. Eu não sei se eu vou levar vocês. Eu acho que esse vlog vai acabar ficando longo demais. Mas vamos ver. Vamos ver. Toca o vlog aí, tá? E outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu não tenho dificuldade pra colocar a lente. Mas eu tenho dificuldade, tô tendo dificuldade pra tirar a lente. Porque como ela é transparente, na hora de eu tirar, eu tiro a primeira de boa. Eu tenho tentado tirar a direita primeiro. E deixar a esquerda pra tirar por último. Porque é ela que aumenta, né? Ela que faz eu enxergar de perto. Mas mesmo assim, eu tenho tido alguma dificuldade pra tirar. Pra colocar, tá tranquilo. Porque eu tô acostumada. O rapaz da ótica até falou, ah, colocar a lente de contato é igual andar de bicicleta. Prendeu uma vez, não esquece mais. Parece que sim. Porque pelo menos comigo foi assim. Ai, chegou minha hora de olhar o negócio da lente. Vamos lá comigo, vou levar vocês. A Nina tá ficando calulha. O dia se dá bela, obrigada amor, pelos prints que você fez da live com a Nina, viu? Eu já até postei uma foto lá das que você fez no Instagram. Coisa fofa, né? Amor, né? Amor que não se mede, amor que não se compra. Amor que se conquista com gestos e merecimento, né? Obrigada, viu amor? Vocês são muito foda. Já clicaram no joinha? Não esquece de clicar no joinha aí não, viu? Vocês estão arrasando. No vídeo de ontem vocês arrasaram no joinha. Se for sempre assim, dá até gosto estar aqui com vocês. Ai, passando aqui na Manu, uma perdição, né gente? Porque dá vontade de sair pegando as novidades e tudo. Tá cheio de novidade. Joteria, roupa, sapato, cheio de novidade. Inverno, né? Chegando. A coleção de inverno tá na área. Mas eu não vou comprar nada. Eu vou me conter. Pelo menos vou tentar. Gente, toda vez que eu tô muito ansiosa, eu faço muito xixi. Vocês são assim também? Conta aí pra mim. O que que acontece com vocês quando vocês estão ansiosos? Eu dando fazer xixi. Eu não gastei 10 minutos da minha casa até aqui. Mas aí eu fiz xixi em casa. E quando eu passei pela Manu, eu tive vontade de ir no banheiro de novo. Chega lá, sai um pinguinho. Só ansiedade mesmo. Agora eu vou. Já tô aqui esperando. Eu acho que hoje vai ser mais rapidinho. Da outra vez foi, nossa senhora, mais de uma hora. Testa isso, testa aquilo, testa aquilo outro. Faz isso, faz aquilo. Eu acho que hoje é só mesmo um ajuste. Eu acho que eles me deram essa aqui provisória. Só pra eu ir me acostumando. Eu acho que hoje é que eu vou pegar a minha mesmo. Eu acho, né? Vamos ver. Pronto. Foi rapidinho. Cinco minutinhos. Ele vai aumentar o grau aqui da esquerda. pra eu conseguir ler com mais facilidade. A direita tá boa. E ele constatou que realmente eu posso ler melhor. Se ele aumentar. Eu tô com... Eu tô com dois graus aqui pra ler. E ele vai mandar pra casa, pra mim, cinco lentes com dois graus e meio. Pra eu confirmar. O meu óculos que eu uso pra ler, o chat, são três graus. É uma lupa, né, gente? Mas ele falou assim, ó. Vou te mandar o dois e meio. Se você achar que pode melhorar, a gente aumenta mais um pouquinho. Pode até ser que chegue no três. Mas eu acho que não precisa do três, não. Acho que dois e meio vai tá bom. Vamos bater um pouquinho de perna? Tô aqui mesmo, né? Bater pelo menos cinco minutos de perna aqui. A cidade tá cheinha de gente. Pra uma segunda-feira, bastante gente. Cheio de perfume na promoção aqui, ó. 30%. Pra uma segunda-feira, a cidade tá bem cheia, viu? Mas é porque o povo tá querendo aproveitar os últimos dias de solhadinha nas novidades aqui. Hum, que linda. Olha que bonitinha essa pantufinha de ficar em casa. Muito, ixi, mas a música tá berrando, hein? Cantando You Make Me Crazy. Make Me Crazy também com essa música alta, viu? Não tem nem jeito de vlogar. Bom, gente, vamos embora porque a Luana tá com a Nina. E a Nina não gosta muito de ficar com a Luana, não. Ela deve tá dormindo agora, mas vamos pra casa. Definitivamente, eu só vou usar lente de contato em casa para entrar ao vivo. O dia que eu souber que eu não vou entrar ao vivo, nem toco na lente de contato. Porque, assim, sabe, ó, agora, por exemplo, incomoda assim, aqui fica tudo nubuloso. Mas pra dirigir, então, pior ainda, o negócio é pra ler mesmo. E pra ler, eu só preciso ir em casa, pra entrar no ao vivo. Do contrário, assim, na rua, eu levo meu óculos de ler na bolsa e tá tudo certo. Mais um equipamento que o meu marido usa mais ou menos assim, como eu. Mas ele já se acostumou, eu não tenho problema de vista pra sair normalmente. Eu nem preciso de óculos pra dirigir. Meu negócio é realmente só pra ler. Não acho que tem a necessidade de sair pela rua com uma lente de contato no olho pra eu ler. O preço das coisas eu consigo ler sem precisar de óculos. Vamos ver quanto custa uma hora de estacionamento na Suíça. Ó, R$3,30. R$3,30 dinheiros. Quanto vocês pagariam aí por um estacionamento? Uma hora, no centro da cidade. Aí na sua cidade. Quanto seria pra ficar estacionado num estacionamento assim? Por uma hora. Conta aí pra mim, que eu adoro saber. Porque é bom a gente falar sobre essas coisas pra gente ver, né? Suíça é um país onde a gente ganha bem, mas aqui também é tudo muito caro. Só que às vezes eu tenho a sensação de que um dos países mais caros do mundo é o mesmo preço do que muito brasileiro paga aí pra muitas coisas. Mas não pra tudo, naturalmente não pra tudo, mas pra muita coisa. Eu provei um perfume novo ali. Nossa, ele é muito gostoso. Mas cara, ele é praticamente o dupe, 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 dupe. É a cópia de um da Christian Dior que eu já tenho. Por isso que eu falo, nada se cria, tudo se copia, né? Ó, praticamente a mesma coisa, gente. Gente, esse aqui é da Givenchy e o meu é da Christian Dior. Praticamente o mesmo perfume. Bora pra casa, bora. Chega de conversa. Voltando ao assunto lá dos preços, né? Que às vezes eu tenho a sensação que algumas coisas aqui da Suíça a gente paga o mesmo preço que vocês que estão no Brasil pagam. Eu acho uma covardia. Porque a diferença de salário é muito grande, tá, gente? Quem ganha muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. Pai de família, eu digo. Quem ganha muito pouco na Suíça ganha 4 mil, 4 mil e 500 francos por mês. Lembrando que se esse pai de família não povoar o mundo, não fizer um monte de filho, porque aqui na Suíça a vida é muito cara, então cada filho que você tem já pode contar aí com uns 800 francos mensais do seu salário, né? Por baixo, tá? Porque tem que pagar o seguro de saúde e tal. Mas se a pessoa for uma pessoa consciente, que ela é assalariada, sossegar só com um filhinho ali, né? Ela vai conseguir viver com um salário mínimo suíço com o mínimo de dignidade. Pagar seu aluguelzinho, ter seu carrinho usado, internet, telefone. E se souber administrar bem, ainda consegue ir de férias uma vez por ano nos países vizinhos aqui da Europa. Tô chegando em casa. Principalmente se a esposa fizer algum trabalhinho, assim, extra, mesmo que em casa, pra ganhar um dinheirinho, né? Sei lá, um crochê, uma coxinha pra vender, alguma coisa. Nós brasileiros, né, gente, a gente tá acostumada a matar 3 milhões por dia pra sobreviver. A gente vê muito, eu vejo muito caso, inclusive eu já vivi isso na pele. Aqueles brasileiros que tem aquela melhor amiga que mora na Suíça ou em algum outro país da Europa. Que tem a tia, que tem a irmã que mora na Suíça, em algum país da Europa. Aí eles vêm, às vezes convidados, às vezes se autoconvidam, né? Aí eles chegam aqui, eles querem fazer um biquinho fora, ganhar um dinheirinho extra. Aí mora na casa da pessoa, come, bebe, dorme, toma banho, tudo. Comida, shampoo, sabonete, tudo. E aqui não é comum você ter empregada doméstica, né? O máximo que eu conheço aqui, que é mais comum, é você ter uma diarista que vem uma vez na semana, duas vezes na semana. Quando eles voltam pro Brasil, aí eu fiquei na casa dela, ela me explorava. Eu tinha que arrumar cozinha, eu tinha que arrumar casa, eu tinha que fazer comida. A maioria, a maioria, pelo menos dentro da minha experiência, acorda meio dia, passa a noite na internet. Toda hora que você olha, a pessoa tá no WhatsApp. Acorda na hora já do almoço, quando dá quase a hora da janta, dá uma disfarçada pra fugir de não ajudar a fazer a janta. E depois ainda volta pro Brasil falando mal. Se vocês soubessem o quanto custa você manter uma pessoa três meses na Suíça de um tudo, vocês não têm noção, mas é sempre assim, a história sempre se repete. Cheguei em casa. Ô, vovó, chegou, você ficou boazinha com a Lully? Ai, que amor, a minha loura e minha morena. Minha loura e minha morena. E as duas querendo e eu ao mesmo tempo, ó. Aqui, ui, 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 ui. O que é isso, amor? Sopa. Hum, sopa de? Tomate. Ai, delícia. Colocar arame. Luana fez uma supinha de tomate com creme de leite, delícia. Tá bom? Hum. Pra Nila tá apimentado, mas pra mim tá ótimo. A Nila não gostou não, ela achou que tá muito apimenta. A Luana adora apimenta. Eu também, meu marido também. Toma, amor. Com a sopa ela não tem não, tá vendo? Aqui, tá comendo pão puro. Vou tomar minha sopinha aqui, gente, que esse vlog já tá ficando muito longo. Às vezes eu perco meio que o fio da meada, assim. Às vezes eu acho que tá muito longo, não tá. Tá curto. Às vezes eu acho que tá bom, tá longo demais. Ontem eu tive que dividir meu vlog com a Luana, porque tava dando 55 minutos. 55 minutos. Joinha, sei que gostou. Negativo, sei que não gostou. Só não deixe de avaliar o vídeo. E quando eles mandarem, né, as lentes que ele vai mandar pelo correio, com meio grau a mais, do lado aqui de ler, eu conto pra vocês se ficou melhor ou pior, tá? Definitivamente eu não pretendo mais, igual eu fiz hoje, sair com a lente e da outra vez eu coloquei lá pra provar e vim pra casa com a lente. Não, não, é muito incômodo, porque essa é pra ler e essa é coisa, não. É só mesmo pra entrar ao vivo, tá bom? Ó. Um beijo da Cacau, fiquem todos com Deus. Joinha, sei que gostou, negativo. Sei que não gostou, só por favor, não deixe de avaliar o vídeo. E a outra tá aqui, ó, comendo pãozinho. A Lulia tá aqui, tá? Oi, amor. Sopinha é delícia. E a gente se vê no próximo, tá bom? Tchau.